TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Começa agora mais um Jornal TV Repórter, esses são os destaques dessa edição. O vereador Wilber expressa preocupação com o ASEI, medidas serão tomadas. O vereador Lucas Cariello defende Prefeitura contra acusações de irregularidades em projeto solar. Carmo do Rio Claro será a sede do GEM pela primeira vez. No Memórias Tergão da Sul de hoje, Via Sacra percorre bairros de Carmo do Rio Claro. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Durante a última sessão extraordinária da Câmara Municipal de Carmo, o secretário e vereador Antônio Marcos Esteves conduziu a apresentação do aguardado relatório final da Comissão Especial de Inquérito, ASEI, dedicada à investigação da implantação das usinas fotovoltaicas em Carmo do Rio Claro. O vereador Wilber Moura, um dos membros da ASEI, expressou sua preocupação diante das descobertas do relatório e ressaltou a importância de se tomar medidas firmes para garantir a integridade e legalidade dos processos administrativos em Carmo do Rio Claro. Acompanhe. Como presidente da ASEI, no inquérito das usinas fotovoltaicas, o que o vereador tem a dizer? A ASEI foi aberta porque trouxeram até nós algumas supostas irregularidades e a missão do vereador é essa, a gente esclarecer à população alguns questionamentos. E tivemos alguns meses de trabalho com assessoria técnica específica. E deixar bem claro, a ASEI, a Comissão de Investigação, não é para verificar sobre a fotovoltaica, se é viável ou não. É lógico que a gente sabe que é uma coisa boa a fotovoltaica. A gente está aqui como vereador para mostrar que a iniciativa privada é bem diferente do poder público. E a missão do vereador é fiscalizar todos os procedimentos listatórios, o bom uso do dinheiro público. Então, a ASEI funciona nesse sentido. E foram feitos vários apontamentos, algumas irregularidades que serão agora encaminhadas ao Ministério Público e não impede também que essa casa continue no trabalho, na investigação ou até mesmo para uma outra comissão. Então, agora, vou conversar com os colegas. Todos os vereadores estão cientes agora do relatório, estão cientes do apontamento. O Ministério Público estará ciente. E vamos ver agora quais as medidas cabíveis de todos os poderes. Foi aprovado aqui um projeto que autoriza a Prefeitura a comprar os ônibus, os ônibus escolares. O senhor, como professor, qual a sua opinião? Sim, já foram aprovados alguns financiamentos no decorrer do mandato e o município não aderiu ao financiamento. E agora vem um novo pedido. A gente sabe que a frota municipal tem que ser renovada assim, mas eu chamo muita atenção sobre a responsabilidade de manutenção de veículos. O município, essa administração, vai se mostrar muito irresponsável em relação à manutenção de veículos de saúde, de educação, irresponsável em relação às estradas rurais. Falam-se nos terceirizados por veículos de más conduções, mas que veículo consegue transitar nas estradas que nós temos hoje? Então, eu falei, votei aqui a favor do financiamento. Espero que esses ônibus cheguem para dar segurança e comodidade aos alunos, mas espero também que a obrigação do município em relação à manutenção de veículos, em relação à manutenção de estradas rurais, seja tida como prioridade pelo gestor municipal. O vereador citou aqui também que tem uma empresa que entrou na licitação, saiu e deu prejuízo para as empresas que fazem transporte escolar, Wilber? Sim, chegou ao meu conhecimento. Nós temos vários empresários de Carmo do Rio Claro que sempre prestam serviço terceirizado, um transporte terceirizado de alunos. Esse ano veio uma empresa de fora, entrou na licitação, jogou o preço do KM, me dá licitação lá embaixo, uma ação covarde, se a gente for ver, e depois não finalizou a licitação. E vários empresários de Carmo do Rio Claro pegaram num preço muito baixo e hoje estão praticamente pagando para trabalhar. Então, a atitude covarde, eu acho que até essa Câmara, essa casa, levar todo o Ministério Público, saber de onde saiu essa ideia, esse fato, porque realmente não foi legal e hoje vem causado grandes prejuízos aos empresários de Carmo do Rio Claro que sempre prestaram um excelente serviço à Carmo do Rio Claro. Nossa primeira parada por aqui na volta tem o Memórias TV Onda Sul. Hoje vamos rever que a Sacra percorre bairros de carro. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado Feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. Com a proximidade da Sexta-feira Santa, o presidente da Câmara, Christian Reis Leandro, o Christian Ambulância, solicitou à Prefeitura que execute algumas ações para auxiliar os fiéis que farão o trajeto da Serra da Tormenta. Como o percurso é longo e muitos peregrinos caminham longas distâncias antes de iniciar a subida, o presidente pede que seja disponibilizada uma equipe de saúde com suporte de ambulância para atender possíveis emergências. Outro pedido é para que sejam instalados banheiros químicos ao longo do caminho da serra e que haja distribuição de água para os romeiros. Valença Souza, em 2002, foi conferir a Via Sacra que percorreu bairros aqui da cidade de Cabo do Rio Claro. Estamos aí com as reportagens do Memórias TV Onda Sul da Semana Santa. Acompanhe. Nesta última terça-feira, dando sequência com a programação da Semana Santa, às 19 horas teve as Vias Sacras, como é realizado todos os anos, partindo dos seguintes bairros. Acampamento, São Benedito, Porto, Rosário, Jardim América, Cascalho, Bela Vista, Onduras e Santo Antônio. Um momento de muita oração onde as pessoas param para refletir sobre seus pecados e acompanhando cada estação onde conta passagens sobre a vida e até a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começando desde a... de domingo, para falar um pouco errado, quarta-feira de cinza, a gente se lembra aqui que Jesus pediu para a gente é a conversão, né? e convertei-os. Então, conforme o sacerdote liga para a gente a posição de cinza, os ministros que dizem para a gente levar-se o homem que é o filho do homem que... crede no Evangelho e convertei-nos. Aí, a gente fica naquela conversão, pedir perdão a Deus, fazer penitência, caridade, para que nós possamos fazer também uma páscoa mais bonita nesse 2002. A Semana Santa pode ser definida como uma semana em que a Igreja comemora a paixão, morte e ressurreição de Jesus com celebrações, procissões, vias sacras e outros fatos que envolveram a vida de Jesus e seus discípulos. A Via Sacra é a morte, paixão, ressurreição de Jesus Cristo, desde sua condenação até sua sepultura. Após todos os bairros percorrerem as ruas de Carmo do Rio Claro, as vias sacras chegaram de encontro na Igreja Matriz. Depois de ter passado pelas 14 estações, na em frente à Igreja Matriz será realizada a 15ª estação. A Igreja ficou lotada, várias pessoas unidas numa corrente de muita fé, a cidade nesta Semana Santa e a presença da comunidade nas celebrações, mostrando assim o espírito da Páscoa, onde Jesus morreu por nós. Nas palavras do Paroco da cidade, a Via Sacra é a encenação dos últimos instantes de Jesus antes da sua crucifixão, desde a condenação feita por Pilatos. E as estações vão se repetindo na medida que acontecem fatos extraordinários, a queda de Jesus três vezes na caminhada do Calvário, o encontro com sua mãe, o encontro com a Verônica, sua crucificação e até a sua ressurreição. A Via Sacra é uma caminhada sagrada, também já é uma tradição. É uma devoção até bem antiga aqui em Carmo do Rio Claro, de a gente fazer essa Via Sacra da Semana Santa. Naturalmente, a pessoa não está fazendo um teatro apenas, mas está cuidando de fazer um momento de oração, de reflexão, de encontro de Jesus nesta caminhada a partir dos bairros e que vem sempre se encerrar com a missa aqui na Igreja Matriz. O encerramento das Via Sacras foi com a celebração da Santa Missa, realizada pelo redentorista Padre Luiz Rodrigues, de Aparecida do Norte. Amanhã tem mais Semana Santa aqui no Memórias TV Onda Sul. Essa reportagem da Vanessa Souza foi ao ar no dia 27 de março de 2002. Mais uma parada por aqui na volta. O vereador Lucas Cariello defende Prefeitura contra acusações de irregularidades em Projeto Solar. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amon Senhor Faria, 11 Cascalho. Diante das chuvas intensas, as estradas apresentam ainda mais problemas de traficabilidade. A manutenção das estradas no Distrito Vilelândia vem sendo um pedido recorrente do vereador João dos Reis Vilela, o João do Tchãozão. Ele voltou a cobrar que o trabalho seja feito na estrada que dá acesso ao distrito e também nas vias de bairros adjacentes. Além de reparos e colocação de cascalho, o vereador solicita o conserto de pontes e manilhas a fim de minimizar as complicações que os motoristas têm enfrentado nesses locais. No Morro do Capito tinha um carro caído no barranco, encostado no barranco porque estava muito liso. Então, isso é esse ponto crítico. E também colocar manilha e arrumar as pontes lá. Tem ponte caída, pontes precisam ser arrumadas, feitas, e vários locais para colocar manilha. O secretário e vereador Antônio Marcos Esteves apresentou o relatório final da Comissão Especial de Inquérito SEI, formada pelos vereadores Wilber Moura, Najara Ávila e Antônio Marcos Esteves, que investigou a implantação das usinas fotovoltaicas em Carmo do Rio Claro. Por outro lado, o vereador Lucas Cariello, que se levantou em defesa da Prefeitura contestando tanto a metodologia aplicada pela SEI quanto as conclusões a que chegaram. Lucas argumentou que o projeto das usinas fotovoltaicas não apresenta irregularidades, colocando-se em oposição direta às acusações levantadas pelo relatório. Acompanhe. Lucas, como situação o vereador vê essa questão da SEI do inquérito das usinas fotovoltaicas vai? Infelizmente, eu vejo como um ato político, uma comissão que foi filmada por vereadores da oposição que respeito enquanto pessoa, mas que essa atuação específica leva à minha crítica, o vereador Wilber Najara e o Marcos, que nada mais fez do que investigar um fato que já foi alvo de investigação do Ministério Público. Já houve uma denúncia no Ministério Público no mesmo sentido, em que uma servidora do Ministério Público acompanhou todos os locais de instalação das placas fotovoltaicas, verificou os papéis relacionados ao procedimento licitatório e até o momento não apontaram nenhuma regularidade, quer dizer, focou o sentido da Câmara chover no molhado, trocar seis por meia dúzia. Então, assim, eu vejo como um ato político, eu lamento bastante, mas a gente respeita de qualquer forma. O importante é que a gente teve a oportunidade de dar o contraponto aqui, de mostrar que as usinas fotovoltaicas foram positivas, até hoje, mais de um milhão e 300 produzidos em energia fotovoltaica trouxe muito recurso para o município, muita vantagem e não desvantagem, como foi falado aqui. E é aquela coisa, o que a Câmara tem que preocupar, a meu ver, para finalizar? Se houve 10 mil placas compradas, tem que ter 10 mil placas instaladas. Isso é o que é importante. Se não houve nenhuma irregularidade, não tem nada de errado, discutir o quê? Aí a gente, infelizmente, acaba entrando no campo político. Uma parte boa para a questão da Prefeitura foi votado aqui, aprovado, projetos importantes como para a compra dos ônibus, escolares e também a reforma do prédio, ou Lucas? Com certeza. Dois projetos importantíssimos. A gente sabe que, infelizmente, o serviço de transporte escolar terceirizado, não referente a todas as empresas, tem aquelas que prestam o serviço corretamente, com muita qualidade, mas, infelizmente, existem aquelas que não respeitam o contrato, que prestam o serviço com uma qualidade. Então, a gente podendo, a Câmara autorizando a gente a comprar novos ônibus, vai beneficiar demais a população em especial, a comunidade rural, que se beneficia do transporte escolar. E com relação ao passo municipal, no prédio da prefeitura, infelizmente, ele tem goteiras, a rampa ali está com uma ferrugem que já está gerando um risco, às vezes, até de desabamento. Tem algumas necessidades de instalação do corpo de bombeiro também. Então, tudo isso, com a votação dos projetos, vai ser possível de se realizar. Falado também da questão de baixo dos banheiros ali, Lucas? Com certeza. É uma outra indicação que foi colocada pelos vereadores com relação à reforma também na parte de baixo do passo municipal, exemplo do banheiro. Isso também é algo que está dentro do planejamento dessa gestão. Em breve também vai estar tudo funcionando, tudo reformado. E se a Câmara continuar igual foi hoje, especificamente, em que os projetos foram votados com urgência e dispensa de aparecer, ou seja, com a efetividade que as situações demandavam, a gente vai conseguir resolver esse e diversos outros problemas que o município ainda tem, com muita agilidade. Mais um intervalo rápido no Jornal. na volta, Câmara do Rio Claro será a sede do GEM pela primeira vez. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima Rede Smart é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para a sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. O SF do bairro São Benedito não oferece horário do trabalhador há aproximadamente três meses. A informação é da vereadora Najara Ávila que fez um requerimento à prefeitura para saber quando esse serviço será retomado. Depois de ser procurada por moradores, ela esteve no local onde soube que problemas elétricos estariam impedindo a realização desse atendimento. A segunda informação é que parte da asfiação está totalmente detonada. Mas isso já faz três meses, já foi encaminhado, já foi notificada ao executivo, porém, nada foi feito. Lembrando que é importantíssimo que esse plantão funcione. Nós temos aí os trabalhadores e o único momento, o único horário que ele pode estar cuidando dessa saúde é através do plantão do horário trabalhador. Carmo do Rio Claro será a sede do GEM pela primeira vez. Acompanhe com o Paulo Otávio. Nesta quarta-feira, dia 27 de março, acontece aqui na Escola Estadual Monser Mar Araújo de Guimarães uma reunião que vai trazer para Carmo do Rio Claro ainda mais visibilidade no esporte, que é o GENG, a Liga de Esportes de Minas Gerais que deve ser realizada pela primeira vez na história em solo cameritano. Além de responsáveis da Prefeitura de Carmo do Rio Claro, de outras 16 cidades também estão aqui presentes para debater os métodos, a forma, os locais onde as possíveis provas que envolvam esportes acontecerão. Esse é o evento que recebe também apoio do Estado de Minas Gerais e é voltado totalmente para o esporte e de certa forma também para a educação, visto que o esporte também é ferramenta de inclusão e de educação nas escolas públicas e particulares do Estado de Minas. Nós fizemos a princípio no ano de 2023, no final do ano, o projeto de sediamento foi enviado para a Superintendência Regional e também para a FEENG. Esse projeto foi avaliado por eles e foi aprovado. Após essa aprovação nós já começamos os trâmites para começar a desenvolver o projeto em si para colocá-lo em prática. Certo. E a Prefeitura através do esporte e da educação também já definiram as modalidades em que vão participar. Como está sendo feito esse trabalho? Sim. Em parceria tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Esportes nós fizemos o TECO que foi a etapa municipal e onde já hoje foi definido todas as modalidades hoje foram as finais do futsal e já foram definidos todos os participantes para o GENG. E o preparo dos alunos ele não é feito só dentro da sala de aula o município hoje oferece também uma ótima base em questão de esportes nas quadras da cidade eles podem aprimorar ainda mais o que eles aprendem na educação física. Sim, a gente tem muito empenho tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Esportes para a participação dos alunos nos eventos nas competições então eles têm toda essa preparação e eles têm todo um apoio tanto dos secretários das equipes que trabalham e quanto do prefeito municipal. Ana, hoje uma reunião muito importante para os rumos do esporte de Quermo do Rio Claro e também para a Regional de Educação o Esporte da região você como representante veio até aqui a cidade mas por que a escolha de trazer o Geng para a Quermo? Bom, o Quermo do Rio Claro sempre foi um município muito participativo onde a gente percebe a organização a disciplina e a gente acredita que disponibilizar para mais municípios da nossa regional é importante a gente não tem que monopolizar e acontecer tudo sempre só em um lugar a gente tem que dar oportunidade para outros municípios o Quermo se disponibilizou desde o princípio eles quiseram aderir ao projeto é interessante para o município dar visão para o município traz um fluxo maior de pessoas então a gente concordou que seria dois anos seguidos foram em passos seria importante a gente dar oportunidade para um outro município para também ter visibilidade para os alunos se sentirem valorizados e para a cidade para o município aderir mesmo a prática esportiva E quem pode participar do Geng? Alunos das escolas de todas as redes estadual particular e municipal dos anos de acima de 12 anos até 17 E quais as categorias dos jogos? Nós temos vôleibol basquete nessa micro porque assim são várias modalidades e o Geng ele é repartido em etapas essa etapa micro regional a gente tem aqui a gente conta com o vôleibol o basquete o handball o xadrez o futsal são as nossas modalidades para essa etapa E nesse Geng podem disputar tanto meninos quanto meninas ou tem esportes que é para um gênero? É, não nós trabalhamos com o módulo 1 que são os meninos mais novos de 12, 13, 14 anos e o módulo 2 que são os até 17 anos feminino e masculino em todas as modalidades Após a etapa micro regional quais as outras etapas do Geng? Aí nós temos a etapa regional a estadual e a nacional o Geng ele acontece o ano inteiro mas aqui a gente acompanha a etapa regional que a próxima será em junho na cidade de Extrema e aí é a região sul toda são sete superintendências e quem passar daqui vai para a regional quem passar da regional vai para a estadual que a gente ainda não tem a localização definida Bom, e resolvido essa parte de logística de apresentar o projeto para as prefeituras da região que fazem parte da superintendência de educação de passos quais os próximos passos? O Geng já tem data para acontecer em Carmo do Rio Claro é de quando a quando? O Geng acontece aqui no Carmo do Rio Claro do dia 29 de abril até o dia 5 de maio é uma semana intensa de jogos nas sete quadras que a prefeitura disponibilizou inclusive a quadra da escola estadual Monsenhor Amário que é a nossa principal polo por estar no centro da cidade por estar perto do polo esportivo a cerimônia de abertura vai acontecer na terça-feira dia 30 estamos definindo acreditamos que vai ser nas 9 horas da manhã no polo esportivo estão todos convidados para assistir com apresentações artísticas da cidade a gente até assim indica e pede que o município participe nós temos aí as tecelagens a gente sabe que tem uma cultura muito rica no Carmo do Rio Claro e é muito legal que esses alunos que vêm de fora que são em torno de 1.180 alunos que estão mobilizados para o Geng eles têm acesso à cultura do Carmo do Rio Claro ao comércio do Carmo do Rio Claro é um investimento que movimenta a cidade toda para 2024 tem alguma novidade no Geng alguma nova regra algo que modificou de alguns anos para cá ou ele segue essa mesma linha desde o início do projeto é não o Geng ele é aprimorado todo ano novidade mesmo algo que fala assim é drástico mudou nós teremos a etapa estadual porque a grande demanda não vai caber em uma só fase uma semana só então nós vamos ter a etapa estadual dividida em duas são dois municípios que vão realizar a etapa estadual a paralímpica com as modalidades individuais e os jogos coletivos em uma outra etapa essa é a maior diferença do Geng esse ano mas a gente acredita que assim todo ano melhora um pouco a gente esse ano está apto e aqui pronto para ouvir os municípios as reclamações as dificuldades e juntos a superintendência regional de ensino com os municípios vai buscar soluções para que todos possam participar a gente teve adesão dos 16 municípios que são da nossa circunscrição da superintendência de Passos ficamos por aqui mais informações não deixe de acessar portalondasul.com.br e acompanhar mais reportagens grande abraço obrigado pela atenção mais uma vez e até o nosso próximo encontro Música 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 Jornal TV Repórter oferecimento Supermercados Lima aqui sim é mais barato TV Onda Sul você e sua cidade estão aqui Música